Satisfação foi te conhecer e o prazer vem depois de beber Eu te amo, Pinga Com você a vida é mais colorida Jantou limão fica melhor ainda E o bom é que é fácil te encontrar Eu te amo, Pinga Vocês pediram tanto e eu trouxe aí o próximo convidado pro Pingo Consequência Antônio da dupla Antônio e Gabriel Eu fico muito feliz por você ter me convidado pra um quadro que eu vou beber bastante Pinga Pra você que não conhece o Pingo Consequência vai funcionar assim Vou fazer uma pergunta pro Antônio e se você quiser responder a verdade Você responde a verdade e toma um shot Se você quiser a consequência Se você não responder eu tenho que tomar do mesmo jeito Você tem que tomar, vai tomar do mesmo jeito Vai ficar do mesmo jeito Vai ficar do mesmo jeito Com qualquer jeito eu tenho que tomar então Vai ficar do mesmo jeito E a consequência é o seguinte Se você falar assim não quero responder eu quero consequência Três shotinhos Três shotinhos? Rapaz vai dar consequência toda hora Então ele vai travar hoje Aquela dose de entrada né? Óbvio Dose de entrada? O cara tava falando que eu coloco água na pinga pra tomar Aqui não tem nem como falar nada Tá lacrado? Amarelo o negócio Amarelo não tem como Tem como, impossível Vamos chapar o globão agora Loco mas você enche o copo hein? Lógico Brinde É um brinde Ó Nossa vida Tomado do velho barreiro do bebê isso aqui é água pra mim Fígado tem? Falou o que tá acontecendo aqui? Rapaz do céu deu bom hein? Pô e é um parceiro seu aí também hoje? É um parceiro meu É um cara que toca sanfona com a nós E ele falou que não vai participar não Não quer participar É? Você acha que não vai participar? É lógico que ele vai É lógico ele vem comigo Tem um velho barreiro lacrado aqui Bebe aí Bebe aí Bebe aí rapaz Esse é o nosso galã É o galã da banda Essa é boa não Docinho Vamos abrir esse negócio aqui Ah vamos Vamos abrir esse negócio aqui Ah rapaz Entrada Entrada Nossa essa aqui é foda hein Não Rapaz Pra quem achou que não ia ter o velhão Vai ter sim Vai ter mais pouco Aí vamos reduzir Eu vou outro Rapaz do céu Não aguento mais Tô brincando Não aguento Rapaz Que diferenciado hein? Você vai passar mal cara Vou outra Você vai passar mal Eu vou outra Vai outra Vai outra? Vai Não vou não Rapaz Ah que desce pro eu Que aguarde Ô Eu sei se você bebe Rapaz do céu Ô aqui bebe mais que eu Aqui bebe mais que eu Imagina se ele fosse o Anthony Eu falei Que que é isso cara Eu tô Rapaz Rapaz do céu Perdi feio aqui hein Perdi feio Parece tang Parece tang Parece tang Não sério Parece tang É mais É tang Isso aqui é tang Entrou no nariz Rapaz entrou no nariz Isso aqui é eksuke pra nós Posso fazer a primeira pergunta Pra mim? Pra você Rapaz Toma cuidado que você vai perguntar hein Pode deixar Anthony você é uma figura pública Um cara que explodiu aí Não Vamos falar Você tá catando mulher pra caramba Certo? Ah Catando mulher? Qual foi o máximo de mulher aí Que você catou numa noite de show Que eu sei que você cata várias em show aí Eu sei Rapaz do céu Pinga ou consequência? Rapaz do céu Pinga Pinga Então fala Uma só É no máximo uma Duvido Não pode cara Não pode Rapaz não pode isso aí Rapaz do céu É uma no máximo gente Será? Porque eu amo a pinga Eu não posso pegar mais de uma Tá bom então Pode fazer a primeira pergunta pra mim aí Que eu vou responder tudo Eu não vou negar nada não Eu vou soltar tudo na massa Você tava comentando comigo aqui nos bastidores Você já teve três namoradas né Qual são os Fala pra mim Você pode falar aí pro pessoal que tá assistindo O nome das três namoradas Quebrar o litro aí rapaz Tá louco O nome das suas três namoradas Moiado Pô fala Não é essa pergunta? Não é Aí depois Ó fala devagar pro pessoal Agora me responda E pra galera que tá acompanhando aqui Qual delas Que faz amor mais gostoso Que fez amor mais gostoso que você Conseqüência Não vou nem falar nada não Pelo amor de Deus Mano Você tem que falar qual das três tem uma Não mas eu vou falar uma Eu queimo a outra Qual das três que tem a melhor pegada Que você gostou mais As três As três Não pode Eu falei uma Não mas sempre tem aquela lá que marca né Ah mano Consequência Consequência Então vai ter três aí vai ter três Eu posso virar até aqui Não 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 Pera aí Você vai duas dessas Vou amenizar Duas dessas Dá pra ser quatro né Pode ser quatro Duas dessas Então três dessas aqui e uma dessas Rapaz o bicho é diferenciadão hein Pode pode Dessa e vai ser uma Dessa Cara você é muito pingaiado meu Como é que pode Rapaz você tem que aproveitar esse momento seu Único aí que você tá estourado no YouTube Você tem que aproveitar porque Logo logo acaba Você vai ser internado Desse rosa e Acabou Acabou pra você cara Eu quero É Não assim A gente tem que ser realista Rapaz o bicho é diferenciado hein Olha lá Olha lá Falta só uma Responde só a verdade na próxima Puta que pariu Não tem como Ó Aí é bruto hein Aí Pega mais alto Pega mais alto Pega mais alto Sobe Sobe Rapaz do céu O cara é louco Rapaz Sério Esse cara aqui é o que mais Nunca vi um cara beber tanto igual esse aqui Não tem Ele bebe mais que eu Isso é fácil É fácil Matheus Quasne é o maior Pinguço desse país Cara fígado Quem que é esse Já era mano Quem que é esse Vamos na próxima agora Você pegou pesado comigo Não, não, não Não, não Você que pegou Não, não tem dessa Não, não Cara aquela pergunta que você fez na primeira lá Você pegou muito pesado Por que eu peguei pesado? Peguei leve Quantas mulheres você já namorou? Foram três vezes também Três também? Três é o número da sorte Dá azar na verdade Porque namorar é azar mano Namorar é azar Três vezes Vou beber um pouco aqui Meu Deus do céu Antony Qual foi? Aquela que mano você fala assim Essa dai não manja de porra nenhuma Aquela mina que não faz nada sabe? É aquela mina que tipo Você tá com a vontade Você tá com a vontade de falar assim Essa é a mina da minha vida Aí você vai lá fica com a mina Você fala assim Ela não é nada do que eu tô pensando Você fala assim Mano a mina não é nada do que eu tô pensando Então é mais ou menos isso É a mina que você imaginava uma coisa E ela é outra Pinga o consequência Como é que é? Eu tenho que falar nome? Nome Eu quero nome Nome? Nome daquela mina que você namorou Não era nada que você imaginava Rapaz você é muito foda cara Você pegou pesado mesmo Cara eu vou ser sincero Não 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 posso cara Não posso falar que ela pode ferrar comigo depois bicho É Você coloca um pi 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 Não não pode Não não É leitura labial hoje em dia cara O pessoal faz leitura labial É verdade O povo é foda mano Cara Rapaz Eu tô ferrado cara Eu tenho que ir embora bicho Hoje ainda E ai? Consequência Consequência Cara pega Pega leve Não pode Deixa eu pegar leve Fazer um agito ai depois Vamo 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 fazer um Mulheres ai que tiver a vontade Pode vim com a gente Vamo fazer o Como é que ele chama? After After Vamo fazer o after Vamo fazer o after Agora tudo a moda é after né Depois da balada Depois do Mas eu fiz vários after Vamo vamo pro after O after vai ser sabe aonde? Onde? No fluxo de Londrina essa hora Londrina no pera O pera O famoso pera Vamo pro pera Mentira 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 Pera não é nada O pera pra quem não sabe pessoal É uma casa de maçã É uma boate É uma boate Fala a verdade É uma zona É uma zona de Londrina Vai lá mais uma Mais uma então Quer o suquinho agora? Suquinho, suquinho, suquinho Pera ai, pera ai Suquinho, suquinho Corta ai, pausa Corta, corta, corta Vai ser o ultimo vídeo teu do jeito que eu to Corta, corta, corta Vai ser o ultimo Corta, corta, corta Cara você é um péssimo exemplo pra humanidade Impressionante Eu achava que eu O pessoal vai lá na nossa página Lá no facebook Comenta assim Meu, você é uma Pessoa pública Você não pode Passar mal um exemplo Como esse pra juventude Olha o que eu tenho pra dizer pra eles Cara você é muito Rapaz Ô vai devagar É sério mesmo cara Bateu o recorde agora de altura Caraca mano Ta voltando em mim mano Voltando em minha mão Foi no meu olho Confesso que eu to beodei Eu não dormi um pouco aqui Mano do céu Que que a gente ta fazendo na nossa vida Faz uma dose só Não é bom pra carai isso ai Na moral Na moral Pá Pá Miau 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 Ô molhou minha roupa Tem que fazer meu beudo mesmo Ô vai devagar bicho Certo Ô deixa eu fazer a pergunta Pra você que você ta enrolando Você quer que eu esqueça Ô vai acabar ô Ô Olha aqui Ta acabando Olha aqui Olha aqui Rapaz do céu É só o beudo mesmo Aí que ta acabando Caraca Então vamos acabar com tudo Cara ele é forte pra pinga Porque assim Eu já to bebo dele e não ta Gente É sério Isso aqui não é água Isso aqui não é nenhuma composição Assim pra enganar vocês A gente não colocou nada amarelo Não ta falando a sério tio Ta com o lacra aqui ó Ta com o lacra Ta falando a sério E outra ta ó Olha aqui ó Ta com o lacra aqui ó Olha aqui Olha aqui Não tem como por água aqui dentro Leva umas um dia pra por água por causa Não é sério é sério galera Não dá Vou ficar falando que eu coloco água no bagulho Não tem água aqui tio Falamento Não tem como colocar água aqui pô Olha a nossa cara Ó É água Vou fazer a pergunta Qual é o youtuber na sua opinião Que é o mais mala O cara mais chato Que fala pô O cara ta se achando Fodão Olha no que deu Pessoal ta fazendo isso agora pra dar exibição É Olha no que deu Pingo Fiz pingo consequência com o Anthony E olha no que deu Aí eu coloco na thumbnail Thumbnail É aquela imagenzinha do vídeo Sei Aí você coloca a imagem assim O Anthony tipo Caído assim ó No chão Morro Morro Nossa caraca Ele pinga com o Anthony E olha no que deu Tá ligado Vou clicar mesmo Mano ta ó todo mundo ali velho Oh to beudo hein Oh mano to meio beudo Oh to beudo pra caralho Não 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 ta gravando ainda Ta gravando E os caras que falam borda O Matheus Perae Vinga 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 E a Ana Vai Fábio 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 Fech Fech Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma